Aqui é o professor José, do canal Matemática Boa. Tudo bem com vocês? Agradeço a Deus pelo sucesso em nosso canal e a cada um de vocês que fazem parte desse grande projeto. Qual o número cujo seu dobro é igual a sua metade? Qual o número cujo seu dobro é igual a sua metade? Uma pergunta bem interessante. Você já pensou nisso? Já se deparou com uma questão desse tipo? Vamos lá, então. Podemos montar uma equação. Qual o número seu dobro? Vamos chamar esse número de x. O seu dobro é igual a sua metade. A metade de x seria 1,5x. Então, nós podemos multiplicar toda essa equação aqui por 2. Aí, nós vamos ter o primeiro membro que vai ficar 4x. E o segundo membro, quando eu multiplico por 2 algo que está sendo dividido por 2, na verdade, nós podemos cancelar esse 2 com esse 2. Fica simplesmente 4x igual a x. Como nós resolvemos essa questão? Então, nós podemos passar o x para cá. Aí, ficaria assim. 4x menos x igual a zero. Então, nós vamos ter que 3x é igual a zero. Ou seja, isso implica que x é igual a quanto? A zero sobre 3. Quanto que dá zero dividido por 3? Zero dividido por 3 só pode ser zero. Ou seja, o número zero, o seu dobro é quanto? Zero. E a sua metade é zero. Então, qual é esse número? Se você pensou que era nenhuma deslutrativa, essa questão você errou. Então, a resposta certa é a letra A. Quero aí deixar uma nota aí. Queremos dizer que lá na descrição dos vídeos, nós temos vários canais criados para você fora do YouTube. Nós temos o Instagram. Estamos também no Telegram. Inclusive, tanto no Instagram, no Telegram, também no Facebook, nós estamos colocando questões inéditas que nós não colocamos aqui no YouTube. Mais um motivo aí para você se inscrever nessas redes sociais. Temos também o nosso WhatsApp. Nós estamos aí com uma promoção para o cursinho que nós montamos. Então, é isso aí, gente. Procura-nos aí, os nossos contatos. Escreva lá no Telegram, principalmente na página do Facebook. Seja nosso seguidor lá. E vamos deixar uma mensagem aqui do Reino de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 6, Está escrito uma das mensagens mais lindas da Bíblia, mais utilizadas em pregação, que é aquela que diz assim, Jesus disse, respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Então, aí fecha, né? Tudo aquilo que você procura, Jesus tem a resposta. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Quantas pessoas talvez já te decepcionou, te enganou, mas em Cristo você encontra a verdade. E ninguém chega até o Pai, a não ser por Jesus Cristo, pela morte dEle, pelo arrependimento dos pecados. Então, é importante você se aproximar de Jesus, entregar a sua vida a Deus, entregar a sua vida a Jesus, para que você possa conhecer a verdade, ter a vida verdadeira e estar no caminho certo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.